O coordenador da 12ª Regional de Saúde de São Raimundo Nonato, João Eudes de Almeida Castro, falando a respeito da campanha de imunização da influência, sarampo, a quarta dose da Covid, e também fazendo um alerta sobre o aumento de casos suspeitos de dengue na nossa região. Vamos ouvir. Boa tarde, empresários repórteres, boa tarde, empresários ouvintes desta emissora, e meu boa tarde especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde do nosso território de Serra da Capivara. Iniciamos nossa participação de hoje com muita gratidão a Deus, gratidão às equipes de imunização, aos gestores, aos trabalhadores de saúde, a todos aqueles que, de certa forma, contribuíram e lutaram contra a pandemia Covid. Estamos vivendo momentos de mais tranquilidade, com a redução dos casos, redução de internações, de óbitos, e, assim, com as nossas vidas voltando à normalidade. Claro que precisamos manter a guarda, deixar inclusas, assim, no nosso cotidiano, aquelas medidas de prevenção de doenças infecciosas. Com relação à obrigatoriedade do uso da máscara, considerando as recomendações do Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública do Estado do Piauí, é o COI, por meio de seu parecer, o Governo do Estado publicou o Decreto 30.784, de 26 de março de 2022, onde, no seu artigo terceiro, cita permanece obrigatório o uso de máscara em ambientes fechados, ficando facultativo o uso de máscara em ambientes abertos e semiabertos, com a obrigatoriedade de imunização com a dose de reforço, ou terceira dose, de acordo com o calendário de vacinação. Ou seja, é facultado somente aqueles que já estão totalmente imunizados. Quem não estiver ainda, deve continuar com o uso da mesma. E, para os idosos e imunossuprimidos, o uso obrigatório da máscara permanece em qualquer ambiente. Certo? Aproveitamos também aqui, meus prezados repórteres, aproveitando esse espaço para falar das campanhas de vacinação, que, além da Covid, os municípios estarão iniciando também a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influência e a 8ª Campanha Nacional de Seguimento contra o Sarampo. Nós já recebemos e estamos disponibilizando aos municípios uma porcentagem do total das vacinas. Com relação à campanha da influência, nós teremos como grupo prioritários, por exemplo, as crianças de 6 meses e menores de 5 anos, os trabalhadores em saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, idosos com 60 anos e mais, as forças de segurança, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros. Esses são os públicos da campanha de influência, que a primeira etapa da campanha já vai estar iniciando no dia 4 de abril e vai até o dia 2 de maio. E, nesta primeira fase, serão imunizados contra a influência os idosos com 60 anos e mais e trabalhadores em saúde, que vai do dia 4 de abril a 2 de maio, a campanha contra a influência, que vai, nesse período, vai atender esse público dos idosos com 60 anos e mais e trabalhadores em saúde. Já na segunda etapa da campanha contra a influência, que inicia no dia 3 de maio, vai até o dia 3 de junho, serão imunizados todos os restantes desse grupo. O dia D da campanha contra a influência está programado para o dia 30 de abril. É importante também frisar que a campanha é realizada pelos municípios e, assim, cada um tem suas estratégias e seguirá conforme o recebimento das vacinas pela SESAP. Com relação à campanha de vacinação contra o sarampo, nós teremos como público-alvo as crianças de 6 meses e menores de 5 anos e, ainda, os trabalhadores em saúde. Na primeira etapa desta campanha contra o sarampo, que vai do dia 4 de abril a dia 2 de maio, serão imunizados contra o sarampo os trabalhadores em saúde. A segunda etapa, que vai do dia 3 de maio a 3 de junho, serão vacinados contra o sarampo as crianças menores de 5 anos. Esses imunizantes contra o sarampo, para atender os trabalhadores em saúde, já foram disponibilizados 100% aos municípios, no total de 2.450 doses. Lembrando aí, mais uma vez, que a população precisa ficar atenta ao calendário de campanha de seu município. E aqui, aproveitamos para pedir também a compreensão de todos, pois as equipes de imunização vêm trabalhando em várias campanhas, além da vacinação de rotina. E, assim, é um trabalho que precisa de muita concentração, de muita atenção, manejo, e exige uma grande responsabilidade. Então, a população precisa ver por esse lado e, claro, aplaudir esses profissionais. Com relação à Covid, já foram disponibilizadas também aos municípios doses de vacinas para o segundo reforço, ou seja, a quarta dose a ser aplicada no público de 80 anos e mais àqueles que estão no intervalo de quatro meses da terceira dose. A vacina a ser utilizada nesta campanha será a Pfizer ou ainda a Janssen e a AstraZeneca. Mas eu quero aqui também enviar nossos agradecimentos às equipes de imunização do território de Seracapivara, pedindo a Deus que continue dando a essas pessoas muita paciência, porque, assim, o amor à causa ela já tem e é que por isso que desenvolve esse trabalho tão importante para a saúde da nossa população. Eu quero aqui, meus prezados repórteres e ouvintes do território de Seracapivara, tratar também de outro assunto muito importante, é um alerta sobre a dengue. O estado do Piauí, segundo nossos boletins epidemiológicos, na décima semana de 2022, nós tivemos um aumento de mais de 220% no número de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2021. Em 2021, por exemplo, nesse período, os municípios informaram 330 casos prováveis da doença. Em 2022, nesse mesmo período, já são 1.074 casos prováveis da doença. É um aumento que nos chama a atenção e nos convoca para o reforço das medidas preventivas. Esse aumento de casos acende aí um alerta tanto para os gestores como para a população, necessitando de montarmos estratégias mais rigorosas de enfrentamento à doença e a eliminação dos criadores. Eu, quando eu falo da necessidade da participação da população nesse enfrentamento, é porque a maior parte dos criadores estão em ambientes domiciliares, necessitando mais cuidado, uns cuidados mais intensos. Além das medidas que já são conhecidas, nós chamamos mais uma vez a atenção para a necessidade das notificações dos casos suspeitos nas portas de entrada do serviço de saúde. E eu peço aqui a todos que nos ajudem, pois somente através das notificações poderemos implantar ações de combate. E, por isso, como já solicitamos aos gestores a intensificação das notificações, pedimos também agora àqueles que, ao serem consultados com sintomas da dengue, lembrar o seu médico, lembrar a sua enfermeira da necessidade dessa notificação, pois somente assim nós teremos condições de implantar ações de combate aí na sua área, no seu bairro ou na sua cidade. É um esforço conjunto que precisamos de uma vigilância mais intensa dos nossos agentes, mais estratégias de combate por parte dos nossos gestores e um apoio intersetorial, incluindo aí as secretarias municipais de infraestrutura, na questão da limpeza dos terrenos baldios, a secretaria municipal de educação, na questão da educação em saúde e, principalmente, da população na eliminação dos criadouros aí dentro de seus muros, de seus quintais. Nós fizemos contato com a nossa apoiadora do COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Piauí, com alguns secretários do nosso território e com técnicos da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, para que a pauta da próxima reunião da SIC, que é a Comissão Intergestora Regional, que deve acontecer na próxima semana, seja para tratar desse tema que muito vem nos preocupando. Então, aqui eu faço mais um pedido em forma de alerta a toda a população do território de Seracapivara, sejam agentes vigilantes de suas residências, de seus quintais, trate do assunto com seus vizinhos, com os moradores de sua rua. É uma ação conjunto que precisamos manter nesse período muito propício à proliferação do Aéreo Zé Gips, que é o transmissor da dengue, o transmissor da chikungunya. Então, essa é a nossa participação de hoje. Mais uma vez, colocando a nossa Regional de Saúde à disposição de todos. E aqui, mais uma vez, agradecendo a parceria dos nossos gestores municipais, dos nossos trabalhadores em saúde e da população, nesta luta constante e melhorar a cada dia o nosso SUS, a cada dia o nosso sistema de saúde. Um grande abraço a todos e a todas. Jornal Factorama, a verdade em primeiro lugar.